Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Copert trago a atualização da previsão do tempo para a região centro-oeste. Durante o mês de novembro, tivemos atuação frequente de corredores de umidade sobre o interior do Brasil, que canalizaram a umidade da Amazônia entre as regiões norte, centro-oeste e sudeste, e contribuíram para a ocorrência de chuvas mais volumosas e generalizadas, especialmente entre Mato Grosso e Goiás, estados que apresentam altos níveis de água disponível no solo para o plantio e desenvolvimento das lavouras. Inclusive, em algumas áreas de Mato Grosso, os excessos de umidade, as chuvas frequentes e douradouras têm também impactado atividades no campo, têm provocado paralisações nas atividades, tanto tratos culturais quanto a finalização do plantio da soja. Enquanto isso, Mato Grosso do Sul enfrenta maior irregularidade, janelas maiores de tempo seco e picos de calor, que assentam o déficit hídrico, especialmente no centro-sul do estado. Isso já traz um estresse hídrico e estresse térmico para as plantações. Agora, nos próximos dias, tem previsão para a intensificação das chuvas no centro-sul do Brasil, e devido à passagem de uma frente fria, especialmente a partir da sexta-feira, a chuva volta a se espalhar por Mato Grosso do Sul e deve trazer um alívio para o calor e também deve fazer com que a umidade no solo se eleve em importantes áreas produtoras do estado. Tem previsão de chuva também entre Mato Grosso e Goiás, mas com menor volume. As chuvas vão continuar ocorrendo na forma de pancadas com frequência para a manutenção da umidade no solo. Por conta desse aumento das chuvas, em boa parte, especialmente de Mato Grosso do Sul, esse calor deve reduzir um pouco ao longo das próximas tardes. E no período de 3 a 7 de dezembro, teremos a atuação de um corredor de umidade, que vai canalizar a umidade da Amazônia sobre o centro-oeste, e desta vez o corredor deve ficar um pouco mais ao sul, contribuindo para chuvas expressivas também sobre Mato Grosso do Sul, especialmente nas áreas mais ao norte do estado. Áreas mais ao sul e oeste de Mato Grosso, que também vinham com uma maior irregularidade das chuvas, devem receber maiores volumes, que contribuem para o aumento substancial da umidade no solo. E áreas mais ao norte de Goiás devem receber volumes um pouco menores. As pancadas ocorrem, mas de forma mais pontual. As temperaturas devem se manter em patamares um pouco mais amenos, por conta dessa condição de tempo mais chuvoso. Na previsão pontual, podemos acompanhar que em Bras Norte, Mato Grosso, A previsão é para eventos fortes de chuva ao longo dos próximos dias, agora, já na segunda metade da semana e também na primeira semana do mês de dezembro. Em dezembro, os volumes até diminuem um pouco, mas as chuvas vão continuar ocorrendo com regularidade. E entre janeiro e fevereiro, são esperados alguns episódios fortes de precipitação, afinal, é uma época bastante chuvosa, mas esses eventos devem ocorrer alternados com janelas de tempo seco, tanto é que observamos aqui picos de calor. O calor deve se intensificar, deve ser mais intenso entre o final de janeiro e o mês de fevereiro. Na região de Mineiros, em Goiás, observamos episódios frequentes de precipitação, mas alternados com algumas janelas de tempo seco aqui no mês de dezembro. Mesma condição para janeiro e fevereiro, eventos de chuva ocorrem alternados com algumas pequenas janelas de tempo seco, mas a diferença é que entre janeiro e início de fevereiro, são esperados eventos bastante intensos de precipitação, que podem, inclusive, impactar o momento inicial da colheita da soja. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje para a região centro-oeste. Eu volto na próxima semana com novas atualizações. Até mais!